Fala pessoal, são todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, a notícia que chega agora após Lula passar por cirurgia, chega, ele também foi entubado, olha só pessoal, outra informação também aqui que chega pra gente, é onde o ex-presidente Jair Bolsonaro, que encontra apoiadores e come pizza em shopping de Fortaleza, pois é, ele ainda falou sobre o seu futuro, olha só, Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like, eu sou o Washington Lisboa e a partir de agora vamos falar aqui sobre toda a situação que vem vivendo o mundo da política do Brasil, onde durante uma visita a Fortaleza, o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL fez uma parada no shopping Iguatemi, no local, comeu pizza e encontrou diversos apoiadores que se reuniram para falar com o político neste final de semana, Ele estava acompanhado do deputado André Fernandes do PL e do deputado estadual Carmelo Neto, olha só pessoal, em um vídeo publicado por Carmelo em suas redes sociais, na noite deste final de semana, na sexta-feira mais precisamente, é possível ver o momento em que o grupo de pessoas se aproxima do ex-presidente para pedir fotos, incluindo apoiadores vestidos com a camisa verde e amarela, Bolsonaro veio ao estado para participar do encontro estadual do PL Mulher Ceará, em Fortaleza, que ocorre neste final de semana, e está acompanhado de sua esposa Michele Bolsonaro, também do PL, que preside o PL Mulher a nível nacional, olha só pessoal, Michele Bolsonaro que ironiza a Janja e diz que não quis ser a primeira dama viajante turista, é pessoal, está aí travada uma verdadeira guerra entre Michele Bolsonaro e Janja, a mulher de Lula, do presidente, vejam só, e falando em presidente, viemos aqui trazer uma notícia muito importante, aonde após cirurgia, os médicos vêm à tona e falam tudo o que ocorreu aí com Lula, aonde a equipe de sete médicos que fez a cirurgia de Luiz Inácio Lula da Silva, afirma que o procedimento não teve intercorrências e que Lula já está acordado e conversando, o presidente está clinicamente estável, segundo a equipe, Lula de setenta e sete anos, passou por uma atroplastia total do quadril, no lado direito do corpo, o procedimento foi realizado na unidade de Brasília, no hospital Ciro Libanês, apesar de muitos internautas se questionarem, porque ele não fez no sistema SUS, uma breve explicação foi de que ele não queria ocupar uma vaga de uma pessoa que realmente precisaria no SUS, bom, já vai deixando seu comentário aí, O presidente também deve ir para o quarto ainda no início desta noite, e a cirurgia foi um sucesso, o procedimento ocorreu sem intercorrências, e o presidente já encontra-se acordado indo para a recuperação pós-anestésica, Nas próximas horas, o presidente irá para o apartamento, um quarto, não necessitando de semi-intensiva e nem UTI, um quarto normal, ele está já acordado, conversando, foi sem intercorrências, e deverá ficar internado nos próximos dias, afirmou Roberto Calil, médico pessoal do presidente, Pois é, depois do procedimento, Lula também fez uma cirurgia de correção da pálpebra, o que estava programada de acordo com a equipe, essa segunda operação demorou das 3 horas às 4 e 16, segundo os médicos, Lula respondeu bem a anestesia geral, e por isso, a equipe aproveitou para a cirurgia nas pálpebras, por isso, o tempo total no centro cirúrgico foi maior, Olha aí pessoal, o que você acha sobre tudo isso, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like, sou o Washington Lisboa, espero vocês na próxima conexão, tchau tchau